Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um webinar da QualiBus. Hoje nós vamos falar da nossa queridinha Silver Sea, que muitos já sabem, é uma das companhias que a gente sempre fala e recomenda muito. Eu estou aqui presencialmente com o Ilia. Bom dia, pessoal! Vamos falar da nossa Silver Sea, que sempre me impressiona muito bem, e nós vamos contar depois por quê. E estamos remotamente com o Jean Saraiva, que é o diretor da Silver Sea para o Brasil. Bom dia, Jean! Bom dia! Bom dia, Manu e Ilia! Bom dia a todos! Bom dia, Jean! Tudo bem? Tudo ótimo e vocês? Tudo bem! Estamos muito felizes de ter o Jean com a gente. É muito bom que a companhia invista no Brasil, tem um diretor, alguém que fala português, conhece a companhia profundamente, está aqui para nos ajudar e nos ajuda muito. A gente vive no WhatsApp com o Jean pedindo ajuda para conseguir tudo que as agências parceiras precisam. E quase sempre ele resolve tudo para nós. Eu diria que sempre, né? 99% das vezes a gente conta com o... Sempre que eu possa! Isso aí! O Jean vai começar contando um pouquinho para a gente da companhia. Tanto eu quanto o Ilia, a gente já teve a oportunidade de navegar mais de uma vez. Então, a gente conhece o funcionamento mesmo da companhia. A Silver Sea, para dar uma introdução rápida para vocês, ela é uma companhia referência no luxo, ela é um dos grandes nomes desse mercado, sempre se diferenciando pela alta gastronomia, pelo serviço impecável com mordom em todas as cabines, os barcos sempre reformados, sempre trazendo novidades e etc. E o Jean vai contar um pouquinho para a gente disso. Espera aí, Manu, você sabe o que eu gosto da Silver Sea? A Silver Sea tem um luxo diferente. O luxo europeu da Silver Sea, a tripulação europeia, aquele dedo do dono, né? Que continua sendo a pessoa-chave da empresa, embora a empresa tenha hoje uma participação da Royal Caribbean, o dono continua olhando de perto. E isso faz toda a diferença em relação às demais companhias de luxo. Jean, a bola é sua. Bom, obrigado ali pela opinião sincera da Manu e do Ilha. De fato, depois que a gente tem a oportunidade de conhecer, fica mais fácil de entender a proposta da Silver Sea. E o Ilha, ele tocou num ponto que, das companhias que eu já tive a oportunidade de conhecer, e hoje falando um pouco da Silver Sea, eu acho que uma das principais características é o fato dela ser uma companhia europeia. Isso fica muito claro, comparando não quem é melhor ou pior com as companhias americanas, mas se percebe um ambiente diferente, um tipo de serviço diferente, uma apresentação culinária diferente, até um sabor diferente. Não é verdade, Ilha? Isso tudo é muito notório na Silver Sea, e eu acho que isso é de muito bom agrado ao público brasileiro, porque a nossa culinária é muito próxima da culinária europeia no sentido de sabores. Então, quando um cliente brasileiro vai para a Silver Sea, ele se sente muito à vontade com a comida, porque é muito boa mesmo, mas de um jeito europeu. Bom, lembrando já, não te interrompendo, mas lembrando já, que de fato, se você considerar todos os nossos antecedentes, estamos muito mais ligados à Europa. Então, a gente gosta desse top. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, e falando um pouquinho da Silver Sea, hoje nós temos uma nova... Um novo horizonte, e o que isso significa? Desde o ano passado, quando a Silver Sea foi adquirida parcialmente pelo Grupo Royal Caribbean, está havendo um investimento muito grande desse grupo na Silver Sea, e isso tem tornado a companhia mais próspera e a gente está olhando para o futuro de uma forma diferente. E o que isso significa? Quanto mais, hoje já são 900 portos visitados. Gente, eu sei que talvez isso é difícil da gente mensurar o quanto significa, mas é algo grandioso visitar 900 portos e a partir do ano que vem e chega navio novo, a gente vai aumentar esse número. Em três anos, a Silver Sea vai estar bem maior do que ela está hoje. Só para vocês terem uma noção do quanto a Silver Sea vai crescer, a partir do ano que vem, até 2022, haverá um incremento de 82% da oferta de leito da Silver Sea. Então, quer dizer que a nossa oferta de venda em número de cabines, ela vai aumentar 82%, gente. Então, a Silver Sea vai quase que dobrar em possibilidade de venda. Isso porque... Desculpa te interromper, mas isso é maravilhoso, porque muitas vezes o destino que o brasileiro mais quer não tem mais disponibilidade, porque o brasileiro ainda reserva de última hora. Então, a gente que está no dia a dia, vendo e tentando achar disponibilidade, a gente vai ser muito bom isso. E outra coisa que eu queria adicionar é que a companhia hoje é a única que faz, de fato, o mundo todo. A Silver Sea, como os barcos, tanto clássicos quanto de expedição, ela está presente em todas as regiões navegáveis, né? Incluindo Galápagos. que tem toda uma regulamentação específica, somente algumas companhias fazem. E das companhias grandes, que tem embarcos em vários outros lugares do mundo, só tem a Silver Sea, mais uma que é a Celebrity, e que não faz, acho que, metade dos destinos que é a Silver Sea. Então, isso é uma coisa interessante também. A Silver Sea está em todos os lugares. Bom, é isso mesmo. Eu considero hoje, não só eu, mas a Silver Sea, hoje, ela está tentando mandar essa mensagem para vocês e para os clientes, que a nossa maior força, o nosso core business, hoje, o que a gente mais investe é no destino. Então, ao longo da apresentação, eu vou falar um pouco mais disso, mas se vocês verem em todo o nosso material de comunicação, seja a bruxura ou seja a website, a figura do navio, ela está diminuindo. E a figura, então, do destino, da experiência, ela está sobressaindo sobre a forma como a gente quer comunicar. Por quê? A gente quer que a estrela seja o destino e que o navio seja o meio. Tá bom? E como que isso é possível? Adicionando cada vez mais destinos. Só que, diferente das grandes companhias que atuam em destinos ao longo do ano, assim como no Caribe, muitas vezes eles investem em trazer navios e fazem roteiros repetitivos ao longo do ano. A Silver Sea, ela já traz novos navios para adicionar novos destinos. Então, esse que é um ponto de vista interessante de vocês lembrarem da Silver Sea, sobre uma empresa que vai crescer, mas ela também vai crescer da forma como ela atua no mundo, cobrindo cada vez mais as partes que a gente ainda não faz. Hoje, são nove navios distribuídos de uma forma que são cinco navios dedicados a roteiros tradicionais ou sem ser expedição e quatro navios de expedição. Aqui do ano que vem, a gente adiciona o Silver Moon, que é o navio igualzinho ao Silver News e com capacidade de 596 passageiros. E a gente faz uma troca, então, do Silver Galápagos para o Silver Orange, que vai ser um navio que ele vai... É um navio novinho, é construído do zero para navegar somente em Galápagos. Mas sobre esse navio eu vou falar um pouquinho mais na frente. Em 2021, a gente, então, tem a inauguração do Silver Dawn e é igualzinho ao Silver Moon e também ao Silver Mills. E em 2022, a gente lança no mesmo ano dois navios de uma classe chamada Evolution. Ainda não temos detalhes de como vai ser essa classe, mas essa classe, ela vai trazer algo diferente do que nós já temos hoje em nossa frota. Não vai ser cruzeiro de rio e a gente também não sabe ainda o que será exatamente. A única coisa que disseram é que vai ser algo diferente do que tem hoje em nossa frota. Então, em breve, a gente deve lançar mais informações sobre isso. E o que está acontecendo também dentro da frota existente é que desde a inauguração do Silver Mills, a Silver Sea, ela lançou um novo conceito de decoração a bordo dos navios. Que é algo mais contemporâneo, mas principalmente algo mais clean. Por quê? Se a Silver Sea hoje, ela quer dar o foco no destino e ela também tem um mix entre viagens de expedição e não expedição, e os mesmos clientes, eles circulam entre ambos os navios, a gente quer que, então, o navio, ele seja algo que passe despercebido. Então, algo que seja mais clean e que seja lembrado mais pelo conforto, pelo serviço e que ele não conflite muito no destino. O que eu quero dizer? É quando a gente está na Antártica ou Galápagos, ou seja mesmo no Mediterrâneo, a gente está contemplando, então, uma paisagem, uma natureza linda. Então, o navio, se ele é muito carregado, você tem um conflito, então, de ambiente interno com ambiente externo. O que a Silver Sea está fazendo é tirando esse conflito e deixando o navio mais leve para que, então, o cliente não sinta tanta essa diferença. O último navio que falta ser feito, então, essa introdução de conceito interno é o Silver Shadow e vai ser feito, então, em novembro desse ano. A partir daí, então, todos os navios da frota vão ter o que a gente chama de musificação, que, então, é a decoração, o ambiente do muse nesses outros navios. E falando um pouco desse universo de não-expedição com-expedição, eu quero chamar a atenção de vocês é contextualizar essa diferença, porque, enquanto o navio ele visita lugares lindos, outros, ele busca uma proposta diferente. E aqui eu vou fazer um trocadilho com algumas imagens para vocês terem uma ideia do que o cliente ele pode esperar em cada uma dessas viagens. Então, enquanto há uma viagem pela região da Oceania, pela Austrália, e ele tem visitas em cidades lindas, na Antártica, eles vão ver monumentos construídos pela natureza. Então, esse é o contraste que a gente quer causar nos clientes. Enquanto há lugares lindos na Ásia, também tem a contemplação, a experiência de ver a natureza intacta. enquanto um cliente pode experimentar uma gôndola em Veneza, ele também pode fazer um caiaque, seja no Ártico ou na Antártica. Formas diferentes de contemplar o ambiente de cada local. E assim vai indo. Eu vou passar algumas fotos somente para vocês terem uma ideia daquilo que a gente quer mostrar. Essa apresentação ela vai ser focada muito em destino no que a gente está buscando e o que a gente quer que os clientes vejam. Ir além do navio. Bom, eu vou focar um pouquinho mais em expedição, já que os cruzeiros tradicionais e os destinos que a gente normalmente visita ou que a gente vende são roteiros tradicionais. Então, eu imagino que esses destinos vocês já estejam mais expertos, vocês já tenham mais informação. Lembrando que a CiverC ela continua adicionando navios que não sejam de expedição. Aqui então a gente continue buscando ainda assim que no Mediterrâneo explorar roteiros diferentes. Mas assim, eu queria falar um pouco mais de expedição porque esse é um produto novo no Brasil, não novo, mas recente, tem se falado cada vez mais, a Qualiturs ela tem feito um papel muito interessante de promover não só companhias mas eventos dedicados à expedição e falar muito sobre esse conceito. E a gente imagina que expedição não é algo do futuro, é algo presente. E quando chega o momento do cliente vender a expedição? Um cliente experiente em viagem em que sentido? O cliente quando ele começa a viajar muito e ele começa a experimentar diferentes culturas ou regiões ele passa a se impactar mais com a questão além da visita ao destino ou visitar um shopping ou uma região onde o principal é o consumo ele passa a despertar a questão da cultura a questão da culinária a questão da natureza ele começa a entender um pouco melhor o mundo que a gente vive e quando ele visita muitos lugares diferentes ele passa a querer a visitar cada vez mais lugares diferentes então se hoje ele já foi para a Europa e visitou muitos lugares onde tem muitas histórias e ele também já foi para a África onde ele pôde viver um pouco da natureza e toda a vida animal que existe naquele país e foi para a Ásia e viveu a cultura a religião na Ásia ele passa a querer então buscar coisas diferentes e aí que entra a expedição por quê? A expedição nada mais é do que uma viagem onde a gente vai levar os clientes para destinos mais remotos destinos inabitáveis destinos onde é muito difícil acessar de forma terrestre então assim é interessante desmistificar essa palavra expedição porque expedição muitas vezes a gente lembra se a gente fechar os olhos e pensar em expedição a gente pode lembrar de uma pessoa com uma mochila nas costas escalando o Everest ou fazendo uma caminhada muito longa ou fazendo algo muito radical mas não a expedição hoje através dos navios é que traz esse conceito de mais conforto a bordo ele está tentando trazer então a viagem de expedição é para clientes que não se consideram de expedição tá é claro que não é isso muito menos isso tá é legal a gente ilustrar essas fotos para a gente ter uma ideia de que eles não vão viver isso muito menos isso embarques e desembarques em lugares cheios mesmo os navios de luxo às vezes se deparam com cenas assim muitos portos no Caribe ou no Mediterrâneo é inevitável que às vezes nós nos deparamos em portos onde há navios pequenos e navios grandes também tá na verdade o máximo de pessoas que vocês vão ver no mesmo tour vai ser essa quantidade visitando lugares remotos aonde não há nenhum tipo de vida humana onde não há nenhuma civilização às vezes tá tendo a oportunidade de fazer passeios para ficar bem próximo da natureza praias não antes visitadas com uma característica totalmente diferente no caso essa é uma praia na Islândia veja a forma como as pedras elas foram moldadas pela natureza a cor da areia é muito diferente do que a gente está acostumado é essa imagem talvez vocês não saibam exatamente onde fica é numa região chamada de Kimberlin no norte da Austrália imaginem o Grand Canyon nos Estados Unidos tá é com muita água e os navios eles conseguem então os barcos os zodiacs eles conseguem explorar todos esses clifes essa essa região monumental de uma forma mais próxima uma praia na Antártica ou pequenos tours acompanhados por guias que na verdade não são guias são expertos são professores são mestres ou mesmo PhD e que conhecem profundamente aquele destino não só na questão de ambiente mas desde a idade no caso dessa foto das árvores dos animais que habitam nessa região eu gosto muito dessa foto porque aqui é um é uma ilha é sem nenhum tipo de vida humana nas Maldivas porque naquela região ainda tem muitas ilhas que não foram exploradas por hotéis novos e a gente se dedica então a visitar lugares totalmente intactos falar de Antártica hoje é algo que está ficando cada vez mais frequente no nosso mercado e é interessante a gente falar cada vez mais porque se nós não tivermos ainda a oportunidade de ir a esse destino é importante que a gente conheça porque diferente de um roteiro na Europa ou no Caribe Antártica é importante que a gente conheça mais o destino porque na verdade a gente está vendendo o destino não cruzeiro então é importante que a gente estude e entenda mais sobre o destino olhando o globo na parte de baixo é interessante que vocês entendam que Antártica é chamada de um sétimo continente porque de fato ela é uma grande ilha é um continente congelado então depois eu vou falar um pouco do Ártico eu vou mostrar essa diferença entre Antártica e Ártico porque a Antártica então é terra é continente congelado e o Ártico na verdade não é um continente ele é uma região onde engloba vários países depois eu mostro um pouco mais disso para vocês por que a península da Antártica ela é a mais visitada porque se a gente imaginar a partir do globo é o ponto mais próximo a um continente habitado no caso nosso América do Sul aqui ela está bem próximo da península então é fácil atravessar desse ponto a esse ponto se a gente imaginar então da África ou da Austrália ou mesmo da Nova Zelândia as distâncias elas são muito grandes para acessar a região da Antártica e logicamente essa região ela está mais ao centro e ela acaba sendo muito mais fria com uma quantidade de vinda menos abundante comparando a península então aqui é o famoso Drake Passage que é essa região onde fica aqui bem na pontinha da América do Sul até a península da Antártica e por que que há águas bem estáveis nessa região porque aqui imagine que em todas essas regiões há uma quantidade há uma uma distância larga entre os oceanos e não há tanto uma funilação a gente pensar que o oceano Atlântico se unindo ao oceano Pacífico é muito estreito e os dois oceanos eles têm características diferentes um é mais quente do que o outro um é mais profundo do que o outro esse fenômeno que acontece nessa região ela causa então as águas mais estáveis e consequentemente uma chuvas e ventos mais fortes do que em outras regiões eu vou colocar aqui duas fotos para vocês verem o que seria o que a gente chama de Drake Shake que seria então quando o Drake ele está bem mexido pode ver que na verdade não são ondas grandes que vêm o conflito entre o oceano com o barco ele cria essas ondas e esse movimento por mais que haja esse esse medo de atravessar o Drake hoje a tecnologia ela tem nos ajudado a a prever quando o mar não está bom quando há uma tempestade hoje no caso da Silver Sea ela dedica dois dias para atravessar o Drake o Drake em apenas 16 horas é possível atravessar se tiver um lake que seria então o Drake Lake se o mar estiver dessa forma não é tão difícil atravessar então eu coloquei os dois cenários para vocês verem mas nem sempre acontece isso e logicamente nem sempre acontece isso mas cada vez mais a gente tem conseguido evitar imagens como essa tá bom? bom e a vida é abundante na Península da Antártica lembrando que a gente não faz só a Península da Antártica a gente vai fazer Falkland e South Georgia no caso essa foto ela fica em South Georgia eu vou voltar um pouquinho aqui no mapa para vocês terem uma ideia onde fica cada região então aqui está Ushuaia um dos últimos pontos da América do Sul e o ponto mais próximo para a gente conseguir atravessar o Drake e chegar na Península da Antártica aqui tem Ilhas Malvinas ou Falkland e aqui tem South Georgia uma ilha bastante remota mas que é uma vida bastante abundante então essa foto aqui que mostrou para vocês é aquela ilha mais distante de South Georgia então para quem busca um roteiro onde vai ter oportunidade de visitar três pontos diferentes não só Antártica é possível também roteiros logicamente mais longos e esse é o tipo de experiência experiências em praias remotas e desembarcando no meio dos pinguins eu gosto muito dessa foto porque ela ilustra um pouco da viagem de Antártica se vocês perceberem os Zodiacs eles vão chegando o mais próximo possível no entanto ao que a gente chama de desembarque molhado então vai ter sim a situação de pisar na água no entanto vocês estarão preparados com botas que a gente anuga a bordo são preparadas para aguentar esse tipo de clima então não vai ter nenhuma situação em que se mole e tenha que voltar para o barco a gente faz isso com bastante cuidado para quem gosta de fazer caminhadas mais radicais também é possível não é obrigatório para todos ao longo da viagem a gente oferece possibilidades de passeios ou de atividades o que a gente chama de mais leve e outras mais pesadas para quem então quer chegar em pontos mais distantes os nossos passeios eles vão ser sempre no máximo 10 pessoas um piloto e um guia que seria esse especialista no destino a gente tenta se aproximar muito da Antártica eu queria falar rapidamente sobre algo que é legal que vocês entendam entre Antártica e o Ártico como eu disse a vocês Antártica ela é um continente e a península na Antártica ela é muito habitada porque na península é uma das partes mais quentes da Antártica e no verão há uma vida abundante pela questão da procriação então as baleias elas se aproximam dessa região porque as águas ficam um pouco mais quentes do que no inverno em outras regiões da Antártica os pinguins eles também vão para essa região para procriar no entanto todo ano que a gente voltar nas mesmas praias nos mesmos lugares vai ser possível a gente ver o mesmo tipo de vida que existe os pinguins eles são muito territorialistas então eles tendem a voltar sempre para o mesmo lugar então a gente já sabe onde eles estarão então todo ano a gente consegue a gente não precisa explorar tanto para a gente chegar até essa vida animal no Ártico eu vou se inverte um pouco isso e eu vou explicar para vocês porquê então guardem isso que eu falei no Ártico eu vou voltar para mostrar essa grande diferença muitos hóspedes optam em fazer então esse esse pulo nas águas da Antártica embora vocês imaginem que seja uma coisa que poucos optem em fazer mas não a maioria opta em fazer esse pulo nas águas então para sentir essa experiência única passeios de caiaque lembrando que na Silver Sea passeios de caiaque estão incluídos não existe nenhum recurso para esse tipo de passeio e através dos caiaques a gente consegue ter uma proximidade até maior do que com os zodiacs porque os zodiacs utilizam motores aqui o fato da gente não utilizar motor a gente consegue chegar ainda mais próximo da natureza porque não há o ruído dos motores então isso é muito interessante bom lembra que eu disse que o Antártica é um continente congelado o Ártico é o inverso porque não existe um continente o que existe é uma região Ártico então é um círculo que seria o círculo polar Ártico que ele inclui vários países dentro dessa região então você tem o Ártico Russo você tem o Ártico Finlandês Sueco Noraguês na Groenlândia Canabá Alasca então existem vários países que dividem então esse círculo do Ártico e não existe então uma ilha única que é como existe na Antártica e por que que existe diferença primeiro não existe pinguim no Ártico as baleias elas são diferentes das baleias da Antártica a vida no Ártico é diferente e ela é menos abundante por que ela é menos abundante porque a grande estrela do Ártico é o urso polar branco e não só o urso polar branco mas como as morsas existem muitos pássaros diferentes que habitam essa região e a Silversia ela se dedica muito em fazer roteiros para essa região aqui debaixo de onde está escrito aqui Sweden que seria Suécia uma região chamada Svalbard os nossos navios então eles saem de uma região chamada Tronson seria uma das últimas cidades no norte da Noruega e vai até essa região de Svalbard por que que a gente escolhe Svalbard como uma das principais regiões para nós no Ártico eu vou explicar por que aqui é uma ilha é uma ilha relativamente grande claro que dentro desse universo não é grande mas se a gente focar somente Svalbard ela é uma ilha grande e se a gente comparar Svalbard com todas as outras regiões do Ártico Groenlândia Canadá o Alasca a Rússia gente a vida na Groenlândia ela é concentrada mais nessa região quanto mais ao Ártico ela vai ficando menos habitada porque aqui o frio é muito extremo a mesma coisa no Canadá a mesma coisa no Alasca a mesma coisa na Rússia que inclusive tem uma faixa muito grande de Ártico e lembrando que nessas partes tem pouca vida aqui existe cidades ainda assim Svalbard no entanto aqui é uma das partes mais próximas da gente conseguir acessar e por aqui ser uma região de pouca terra se a gente comparar com a Rússia você tem uma vida abundante e você consegue ver com mais facilidade o urso polar porque vamos imaginar que você tem no caso tem dois mil ursos polares mais ou menos os cientistas eles acreditam que tem essa quantidade de urso polar na região de Svalbard e vamos imaginar que tenha uma quantidade ainda maior nessa região polar da Rússia só que o urso polar ele é um caçador ele diferente do pinguim ele não fica num lugar só ele fica sempre procurando comida ele fica caminhando só que aqui ele caminha em distâncias curtas e aqui ele caminha em distâncias longas então por isso que pra ver o urso polar uma das regiões mais fáceis de ver é sim Svalbard por este motivo e também porque aqui é uma vida abundante de alimentação que eles gostam algumas fotos pra vocês terem uma ideia de tudo que a gente visita entre Svalbard e a parte de Groenlândia e também essa parte norte aqui do Canadá que envolve o Mar do Labrador aqui por incrível que pareça a gente tem um contato maior com o gelo porque a gente tá numa o clima aqui ele é mais fechado do que na Antártica muitas vezes na Antártica é possível ter um dia mais claro as águas mais calmas aqui muitas vezes a gente vai atravessar em áreas onde há gelo sólido diferente da Antártica a gente vai navegar por geleiras no entanto a gente não vai fazer aquele experiência de quebrar gelo e é interessante essa foto eu não estive aqui mas o Carl que ele esteve no Brasil ele pôde compartilhar a experiência dessa foto o que que acontece conforme o navio ele vai chegando próximo dessa geleira debaixo da água existe uma quantidade muito grande de gelo e nesse momento o navio ele desliga os motores e o navio ele vai se chocando com o gelo e vai tendo um barulho interessante porque o navio ele vai passando por regiões que vai fazendo crack 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 e isso já é um espetáculo e nessa região aqui onde há geleira principalmente nessa região no período em que a gente visita que é mais próximo do inverno há muitos deslocamentos de gelo e esse deslocamento ele causa um som também de movimento entre as geleiras então aqui é uma experiência sonora vamos dizer assim contemplando esse momento único assim como Antártica é possível fazer caiaque no Ártico chegar próximos de geleiras é claro sempre numa distância permitida porque há muito deslocamento de geleiras e também se derretem quebram e causam movimento na água é bem interessante e também a Aurora Boreal é claro que a Aurora Boreal é um fenômeno hoje muito buscado no entanto é importante enfatizar que isso é um fenômeno que a gente nunca consegue prever quando vai acontecer precisa de noite o que quer dizer que então para ser vista a Aurora Boreal é preciso que seja feita uma viagem mais próxima do outono do hemisfério norte tá então ali já segunda semana segunda terceira semana de setembro caminhando para outubro quanto mais tarde mais a possibilidade de se ver Aurora Boreal porque a noite ela passa a ser predominante novamente nessa região essa foto ela foi tirada na terceira semana de setembro na região que fica entre a Groenlândia e o Canadá aconteceu tarde da noite por volta de duas horas da manhã todos os hóspedes estavam dormindo e fizeram uma reunião o navio parou nessa região e delicadamente falaram bom vamos chamar os hóspedes porque eles precisam presenciar isso logicamente todos quiseram sair para ver esse fenômeno colocaram suas roupas e saíram mas lembrando que isso aconteceu duas horas da manhã olha como a gente consegue chegar perto da natureza todas essas fotos com urso polares elas foram tiradas na região dos Valbarte e só para finalizar sobre o Ártico a gente costuma dizer que a gente faz o que no Ártico a gente faz um safari aquático lembra que eu disse a vocês que na Antártica todos os anos a gente sabe onde estão os pinguins onde estão mais ou menos as baleias no Ártico a gente não sabe cada ano que a gente vai os ursos estão numa região buscando comida em outra o que a gente faz então é sair com os zodiacs buscando onde eles estão muitas vezes a gente consegue ver outras não é como um safari que tem que acordar de madrugada para que então vá ver onde estão os leões onde estão os animais é mais ou menos o que acontece no Ártico diferente da Antártica e agora indo para Galápagos é um destino que também tem se vendido com muita frequência no Brasil primeiro por ser próximo a nós não é difícil acessar hoje tem voo direto da Gol que liga Guarulhos a Quito e a partir de Quito a gente oferece um voo não da Silver Sea mas isso está incluído dentro do pacote da Silver Sea a gente inclui o voo até Ilhas Galápagos e aqui também uma forma de explorar a natureza muito diferente do que a gente vive e o que atrai muito Galápagos diferente do Ártico e da Antártica é o clima é um clima mais quente o mar ele não é tão gelado ainda assim ele é um pouquinho gelado mas já é possível nadar já é possível fazer snorkel e é claro que o clima tropical ele agrada muito mais ao clima frio para nós mais uma vez a gente consegue se aproximar muito a natureza e os animais mais uma vez o caiaque oferecido sem custo e é um destino que recebe muitas crianças lembrando que na Silver Sea crianças a partir de 5 anos já são permitidas a realizar viagens de expedição no entanto a Antártica com um destino muito frio o Ártico também acaba não sendo atraído muito pelas crianças diferente de Galápagos que já tem essa interação com a natureza o clima já ajuda nadar fazer snorkel isso tudo é possível fazer sem nenhum tipo de dificuldade porque a natureza ela já está mais semelhante a nossa ao clima que a gente vive no Brasil e nós estamos com saídas com 50% de desconto eu há quase 3 anos na Silver Sea nunca vi um desconto tão agressivo para esse destino são poucas saídas são é uma saída de é uma saída agora no final de maio e 3 saídas em junho então são para viagens last minute eu vou pontuar duas delas inclusive uma delas sai dia 29 de junho já está bem próximo é muito possível que famílias estejam de férias e é possível fazer essa viagem gente a partir de 4.350 por pessoa uma ocupação dupla é um preço muito baixo para esse destino mesmo comparando com com navios que nem sejam de luxo esse valor está muito bom lembrando que esse valor inclui duas noites de hotel em Quito no DW Merit inclui o aéreo entre Equador e Ilhas Galápagos e transfers também a partir do momento que o hóspede ele já chega no hotel toda essa parte ela é organizada por nós esse valor ele está incrível são últimas cabines promovam isso para quem busca ainda uma viagem no mês que vem ou até próximo de julho vale muito pena esse valor bom e a grande novidade para o ano que vem falando de Galápagos é que a gente lança um navio novo o Silver Orange essa é a carinha dele de como ele vai ficar o navio construído para navegar nessa região e desenhado totalmente do zero o navio para a Silver Sea olha só que navio lindo todas as cabines elas serão com varandas diferente de hoje que todas as cabines elas são externas nesse navio todas terão varanda olha que decoração contemporânea sofisticada ao mesmo tempo clean harmonizando com o ambiente exterior esse é um dos restaurantes esse navio ele vai ter muita iluminação natural não sei se vocês perceberam no começo ele vai ter muito vidro ele vai ter muitas imagens acesso ao que está fora tem uma das imagens aqui que vou mostrar para vocês que é um salão de bebida de café enfim para poder relaxar onde tem uma ideia está vendo um dos salões todo de vidro iluminação natural olha só que lindo esse salão aqui é um salão onde a noite vai ter uma música ao vivo para tomar um drink olha que lindo todo de vidro de novo uma lareira um outro salão um outro um outro ambiente então para leitura aqui imagens da é de como ficaram as cabines olha só que lindo essa é uma cabine com varanda a primeira categoria olha só que linda até o banheiro ele vai ter ele vai ser de vidro então tomando banho vai ser possível contemplar a natureza e para 2021 puxa longe né a gente está em 2019 mas já falando em 2021 a Silvia Ciela vai passar também buscar acontecimentos da natureza e tentar coincidir viagens com esses fenômenos tá e iniciando esse projeto vai ter um eclipse total em que logo de manhã a lua ela vai ela vai ficar na frente do sol e vai haver uma escuridão total e onde vai acontecer isso? na Antártica e bem nesse mês que vai ser em dezembro de 2021 nós teremos dois navios posicionados nessa faixa que é onde vai ser possível ver o eclipse total solar olha só a gente já tem isso tudo mapeado a gente já sabe mais ou menos onde são os lugares é interessante que esses fenômenos a gente consiga planejar com bastante antecedência porque a gente já monta os nossos roteiros com base nesses fenômenos aqui é uma ilustração e vai ter um pontinho preto aqui ó é que passou é que ele vai mostrar exatamente onde vai ser visto o eclipse total tá ó de novo vai ser bem nessa região aqui ó entre a península tá vendo ó passou então ele vai passar aqui e aqui que a gente vai posicionar os nossos dois navios para que então seja possível ver a partir do navio um eclipse total aqui tem mais informações a Qualiturs ela também pode compartilhar isso para vocês existe um movimento no mundo onde pessoas elas vão atrás de eclipse às vezes elas se acampam no meio de um deserto ou vão para a África eles buscam onde serão os próximos eclipses e eles fazem viagens de eclipse isso está crescendo muito já existe um movimento muito grande nos Estados Unidos na Europa e no Brasil também já há pessoas que buscam esses fenômenos e para fechar a Silversia ela lançou nesse ano a primeira viagem volta ao mundo totalmente de expedição então a partir de 2021 nós lançaremos dois voltas ao mundo um sendo feito de forma tradicional como a gente já faz e outro 100% de expedição isso quer dizer que então durante 167 dias nós visitaremos seis continentes 30 países 110 destinos todos explorados de uma forma diferente visitando pontos remotos visitando culturas pouco acessíveis como acontece em Papua Nova Guiné onde nós temos viagens para essas regiões muitas ilhas diferentes e pequenas de toda parte da Polinésia francesa e também da região das Ilhas Marshalls explorando cada vez mais pontos antes não explorados tá lindo espero que vocês tenham gostado já já não vai se discutir temos uma pergunta não 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 vou me discutir não agora vai eu quero que vocês falem um pouquinho eu acho primeiramente eu queria enfatizar eu acho sensacional a primeira volta ao mundo de expedição eu acho isso é um diferencial é uma mudança de jogo que a Silvia está fazendo e a pergunta a você seria nós vamos poder vender segmentos de ambas as voltas ao mundo ou vai ser obrigado fazer a volta ao mundo completa sim inclusive nós a gente vai fazer algo diferente porque ao mesmo tempo que a gente vai vender a volta ao mundo vamos supor que a gente vai separar o navio em dois tá então a gente vai separar 50% pra ser vendido volta ao mundo completo e 50% nós estamos lançando o que chamamos de grand voids a gente vai separar esse roteiro de expedição em quatro então não serão segmentos curtos então a gente vai pegar 167 dias e vai dividir em quatro blocos e a gente vai vender simultaneamente com volta ao mundo legal Gia tem algumas perguntas aqui que eu acho interessante algumas até você falou durante a apresentação mas como mais de uma pessoa perguntou eu acho interessante a gente falar uma é sobre se as discussões estão incluídas ou não e aí a gente eu até já respondi aí pra algumas pessoas que sim elas estão incluídas mas eu acho legal você falar um pouco disso em todos os roteiros inclusive dos classes bom vamos separar então a Silvestre em duas a Classic que seriam viagens que não são de expedição e as viagens que são de expedição começando com as viagens de expedição por que que a gente inclui não vamos chamar de excursões mas vamos chamar de atividades porque se nós estamos em muitos pontos visitando e descendo em locais onde muitas vezes não há vida humana também não há um tour operator um operador local pra nos receber então tudo é organizado do navio porque é a única forma que a gente tem de explorar aquele local então a gente já inclui todas as atividades em todas as viagens de expedição isso não acontece nas viagens tradicionais sem ser de expedição a gente não inclui excursões salve por alguns destinos que às vezes a gente lança por exemplo a última temporada de Ásia muitos roteiros nós incluímos as excursões no Caribe a gente vai lançar essa semana muitos roteiros com excursões incluídas no Caribe então dependendo de algumas épocas e regiões a Silversia ela também faz como se fosse uma oferta incluindo as excursões em destinos específicos tá bom? sim é importante entender que para os destinos clássicos para os barcos clássicos destinos clássicos a Silversia trata isso como uma promoção como uma oportunidade um agregando valor aquilo que a gente está fazendo diferente da expedição onde todas as atividades em terra estão incluídas outra coisa importante de falar é sobre a paca acho que vale voltar para esse tema bom em todas as viagens para a Antártica e para o Ártico a gente oferece para todos os hóspedes uma parca específica para destinos muito frios tá ela tem duas são duas jaquetas em uma uma térmica e outra é uma corta-vento e também impermeável e a gente aluga então a parte de calça e bota que a gente entende que são dois itens mais específicos logicamente são higienizados e são para aquele cliente ao longo de toda aquela viagem então assim os clientes que decidirem fazer viagens para essas regiões nós oferecemos uma lista uma lista de roupas que eles devem levar mas quando eles saem do navio para essas duas regiões eles têm que estar sempre com essas roupas com a bota com a calça e com a jaqueta oferecida pela Silver Sea lembrando que tem uma lojinha eu vou chamar de lojinha da Silver Sea e que você pode comprar artigos calça o que for online e esses artigos serão disponibilizados na sua cabine quando da sua viagem é isso mesmo então assim se vocês precisarem de cachecol ou de luva ou de itens que os clientes não tenham já é possível fazer a encomenda antes da viagem num prazo determinado e quando eles chegarem na cabine já vão ter todos esses itens disponíveis para eles exatamente já tem uma outra pergunta aqui eu recebi perguntas em momentos diferentes da apresentação sobre capacidade de hóspedes para Galápagos e depois Antártica então eu acho legal falar um pouquinho da capacidade de hóspedes nos barcos de inscrição bom para Galápagos a limitação estabelecida pelo destino é de no máximo 100 pessoas então tanto o nosso navio atual o Silver Galápagos como o novo Silver Orange ele vai ter uma capacidade máxima para 100 pessoas já na Antártica nós temos dois navios que fazem essa região um que é o Silver Explorer de 130 pessoas esse navio ele vai se dedicar a fazer a Península da Antártica junto com o Falkland e South Georgia são roteiros um pouco mais longos de 16 dias e o Silver Cloud que é o navio que ele se dedica a fazer mais a Península da Antártica são roteiros de 10 dias já tem uma capacidade para 240 pessoas só que é importante salientar que existe uma regulamentação na Antártica em que só pode descer 100 pessoas no mesmo lugar a gente pode até tirar o navio todo para fora no entanto se eles vão fazer uma única uma única descida em terra vamos supor que eles pararam numa ilha para ver pinguins só no máximo 100 pessoas podem descer em terra mas aí eu não vou ter a chance de ver aí a tarde a gente inverte então a gente oferece o mesmo passeio para todos todos terão oportunidade de ver tudo o que a gente faz ou tudo o que a gente oferece ao longo da viagem excelente já tem pergunta também sobre dress code roupas para jantar é necessário levar roupa chique smoke interno vestido longo tá falando de um modo geral a Silver Sea ela ela sempre foi muito tradicional nesse ponto de vista de dress code no entanto ela vem mudando muito ela não excluiu o dress code formal de todos os navios sem ser de expedição a expedição tem um outro dress code então o que tem é uma noite formal que não é obrigatório para todos os hóspedes apenas os que desejarem isso tem tornado a Silver Sea mais leve nesse quesito apenas o que a gente exige nos navios que não são de expedição para o homem é um blazer então mas o blazer ele não precisa ser um terno ele pode ser um blazer com uma calça de sarja um mocassim não pode jeans à noite e precisa de um blazer mas o blazer pode ser usado de uma forma mais informal mais descontraída tá bom já nas viagens de expedição não há exigência nenhuma para noites formais ou mesmo blazer à noite porque a gente entende que já são viagens de atividade de um outro propósito perfeito já a gente está em cima do horário mas eu queria que você respondesse mais uma coisa tem aqui algumas perguntas sobre criança a bordo se são bem-vindas se tem atividade acho legal mencionar um pouquinho as diferenças também entre os segmentos e os barcos nesse sentido Oi desculpa Manu você pode refazer a pergunta por favor claro sobre crianças a bordo e aí eu pedi para você falar um pouquinho da diferença entre crianças nos clássicos e nos de expedição legal bom falando sem ser expedição nos clássicos os navios da Silver Sea de um modo geral nós temos apenas um navio que é o Silver Music ele tem um Kids Club todos os outros nós não temos qualquer sala ou ambiente específico para crianças no entanto cada vez mais a gente tem recebido famílias com crianças logicamente as crianças que estão com seus pais os pais eles tem que entender que é um um hotel flutuante um navio pequeno em que a gente não vai ter nada a oferecer mesmo assim eles estão trazendo e o que a gente tem feito é é tentado surpreender no serviço então a parte de alimentação a gente adapta super bem para as crianças e eu mesmo tive essa experiência poxa não é somente o que está ali no menu é possível fazer um purê com um frango grelhado e um arroz para o meu filho é possível em todos os restaurantes a gente vai tentar atender da melhor forma possível então é importante que vocês entendam que a Silver Sea ela também tem se preocupado e se flexibilizado para crianças que estão a bordo agora já a inspecção é como as viagens de inspecções elas envolvem mais um pouco mais de aventura a gente estabeleceu a idade de cinco anos no mínimo porque toda locomoção que a gente faz entre os destinos a exploração são feitas nos zodiacs então a gente entende que cinco anos completos a criança ela já está apta a se a fazer os passeios nos zodiac e também entendendo um pouco mais de tudo ali que acontece a gente tem recebido muitas crianças paragláticos assim como eu expliquei para vocês excelente estamos no horário bem justo então a gente vai encerrar por aqui se ficou alguma pergunta por responder a gente responde em seguida quero agradecer muito a presença de todos agradecer muito o Jean não só pelo webinar mas por toda a ajuda que sempre nos dá sempre obrigado para nos ajudar fez uma apresentação ótima muito legal a gente ter acesso a esse tipo de informação mais específica sobre esses destinos de expedição eu e Lia toda a equipe qualitura a gente está à disposição para tirar dúvidas a gente tem a Aline que é uma especialista em CBC que já viajou também e está aqui à disposição sempre para tirar dúvidas ajudar a mostrar para o cliente da melhor forma o que vocês precisarem por favor contem conosco esse treinamento foi gravado então hoje mesmo ou amanhã já vai estar disponível no nosso site na área de webinars no nosso youtube então contem conosco muito obrigada e até o próximo webinar boa viagem obrigado gente obrigado Qualiturs Manu Ilha ótimo muito obrigada e até o próximo tchau tchau gente tchau 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 Obrigado.